E é isso mesmo que o papai tá falando, ele nunca, na verdade, forçou que você seguisse os mesmos caminhos dele. Como é que foi, assim, pras suas escolhas? Como que o pai geral te orientava? Cara, acho que do meu pai realmente nunca aconteceu isso da família, né, de primeiro grau, minha mãe, meu pai, nunca rolou esse tipo de pressão. Acho que acontecia muito da família estendida, né, primos, tios, etc, que, pô, tem que ser o próximo geral, tem que ser o próximo geral. E isso muito antes dele ter a visibilidade pública, né, ele era uma pessoa bem-sucedida dentro dos negócios, no ponto final. Mas não era midiático. E aí tinha muito aquele peso, né, você olha, pô, o cara veio da favela, o cara conseguiu se constituir de uma forma super bacana, conseguiu ganhar dinheiro, etc. E aí você vira pra um moleque de seis, sete anos, que você tem que ser essa pessoa, pô, cara, você quebra a pessoa. E eu vivi muito dessa pressão, mesmo vindo do meu pai e da minha mãe, às vezes até talvez eu criasse a própria pressão, né. Sim. E aí rolava muito desse estresse próprio de... É... Eu não sou parecido com ele, então f***. Eu não sou nada. Eu sou... Minha autoestima era uma bosta. Eu não me via uma pessoa de sucesso no futuro, etc. Então foi uma coisa que eu tive que contar muito com suporte em pai e mãe. E também olhar outras formas de... Primeiro, descobrir que eu tinha uma possibilidade de caminho próprio. Eu não precisava obrigatoriamente seguir o caminho dele. E depois descobrir que neste caminho próprio eu podia ter o meu tipo de sucesso. Que não precisava ser o tipo de sucesso que ele teve. Igual. Tchau. 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 Tchau.